Olá pessoal, eu sou o Eurico Lisboa. Eu sou o Diogo Menasso. E estamos aqui para apresentar o novo remix que a gente fez. Os Candy Shop. Curtir eu vou. Maladeira. Siga. Vai. Perguntei o que é para ela ir e é trazer. Sou meninas boas, meninas gatas. É tudo só para nós, ninguém põe as patas. Vestidas a rigor, aqui dentro está calor. Não precisa convir-te se a festa, sabes que eu vou. Sabes que eu vou. Sabes que eu vou. Se é para curtir, tu sabes que eu vou. Onde é para curtir, tu sabes que eu estou. Se é para curtir tu sabes que eu estou Onde é para curtir tu sabes que eu estou Se é para curtir tu sabes que eu estou Sabes que eu vou Não fica maluco Não fica maluco, Cota Remexe agora O duro na casa Toda a gente está cheia Na moção que estava a ter É para tu e para mongolê Quem me viu e quem me vê Estou muito quente no momento Mais à frente no pensamento Eu não preciso de convite Enquanto que eu estou em sombrio Sinto o andamento do vídeo Se queres entrar dá um vídeo Quanto é que eu não maio Que toda a gente diz que eu tenho Se entro na roda Dizem que eu sou o tom de um pedaço Se eu canto tem medaço Se eu danço tem medaço Se eu mexo tem medaço Se a festa sabes que eu vou Quando eu vejo na mãe Que toda a gente diz que eu tenho Se entro na roda Dizem que eu sou o tom de um pedaço Ok pessoal Este é o nosso remix Dos Candy Shop Curtir eu vou Espero que tenham gostado Está lá a ver Dizem que eu sou o tom de um pedaço